Fala pessoal hoje eu tô trazendo para vocês uma medida aqui de 5 por 10 eu sei que muita gente tem aqui no canal e algumas pessoas pediram para fazer sem garagem tá então tô trazendo aqui para vocês no final do vídeo vocês vão ver a planta baixa e me acompanha aqui até o final que tá bem legal esse projeto ficou bem ventilado bem legal vamos entrando aqui ó primeiro a gente vê a fachada bem bonitinho aqui ó já vê que dá para ver o vidro que já tem uma escada aqui que a gente sobe e olha só ficou uma casa bem ampla aqui no terra a gente tem a cozinha aqui toda aberta espaço para três pessoas logo aqui a gente tem acesso à sala olha só um aparador aqui abaixo da escada aqui é aquele vidro que a gente vê de lá de fora olha só bem legal traz bastante iluminação para casa inclusive essa janela aqui você pode abrir para ter mais ventilação o vento o vento entra aqui e sai lá na outra janela então fica uma casa bem ventilada olha só a sala ficou ampla também logo aqui ó logo aqui ó logo aqui ó logo aqui ó a gente a gente vê que tem uma porta aqui que dá acesso ao lavabo lavabo aqui uma janela que dá lá para lavanderia a casa em tons claros né uma casa mais clean mas mais leve né mais leve né aqui a lavanderia só pode botar o varal aqui do lado dá uma olhada aqui olha como ficou ampla essa parte aqui ó cozinha com todos os armários tudo completinho e lá em cima a gente tem dois quartos e só só lembrando esse projeto aqui tá disponível projeto editável caso você queira adquirir tá e aqui em cima a gente tem o primeiro quarto essa casa ficou com dois quartos mais dois quartos com bom espaço para o tamanho da casa tem um espaço para o tamanho né da casa porque a casa tem só cinco por dez então olha só um parque bem legal com um guardar um pouco grande aqui a área para você circular essas pedras cada uma tem noventa noventa por 90 a janela que dá para o fundo da casa inclusive a casa é para terreno 5 por 10 tá a casa é menor do que 5 por 10 5 por 10 já contando com essa lavanderia então quem tem terreno 5 por 10 consegue fazer isso tudo aqui vocês estão vendo e aqui o banheiro o banheiro o banheiro que dá para o primeiro andar é um banheiro completinho como esse banheiro é no meio você vai precisar colocar um exaustor ali em cima também banheiro completo e aqui e o segundo quarto que é praticamente do mesmo tamanho do que o outro do que o outro mas é um pouquinho maior só no final do vídeo vocês vão ver a roupa bem legal grande aqui ó e a janela que dá para frente da casa então foi um projeto ficou bem bem ventilada a casa inclusive aqui ó onde a gente sobe aqui na escada e já tem essa janela aqui ó essa janela já vai trazer ventilação para esse corredor e também ajudar ainda mais para quem tá aqui embaixo tá ajuda toda a circulação tem a janela lá em cima tem a janela ali no fundo e tem a janela aqui no começo da casa com certeza fica muito arejado essa casa tá então caso você queira adquirir o projeto edital tá aí na descrição é o projeto que serve de base para você gerar projeto elétrico hidráulico tá e dá uma olhadinha aí na planta caso você queira modificar alguma coisa já vai olhando e depois você adquirir o projeto tá valeu e até mais até mais e aí 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 e aí